É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal Edson Carneiro Itajaí, eu tô mostrando os apartamentos da Murta aí ó, que tão construindo, tá vendo? Pra quem pretende vir morar aqui em Itajaí ó, eu acho que é financiado pela Caixa, tá vendo? Eu vou ali passar que tem um letreiro bem grande ali, vou mostrar de novo esse vídeo, eu já fiz um vídeo mostrando né, eu vou mostrar de novo, aqui ó, um lugarzinho bem legal, olha lá, mais apartamento ó, tá vendo? Eu já fiz um vídeo há um mês atrás, eu já fiz um vídeo mostrando esses apartamentos assim né, vou fazer de novo pra quem não viu, veio de novo né, e vou até o letreiro que tem ali e vou amostrar pra vocês, olha como ele fica pronto, fica bonito ó, tá vendo? Ele aqui tá na fase de acabamento, ali já tá pronto, tá vendo? Já tem gente morando, essa parte aqui tem sal, é bom de morar porque é bem perto de mercado tudo aqui ó, olha aí ó, tá vendo? Vou ficar de longe aqui pra mostrar pra vocês ó, vou botar um zoom aí pra vocês verem como é que é, ó, aí vocês verem isso aí ó, aí para a imagem aí e vê como é que é ali ó, tá vendo? Esse apartamento aqui da Murta aqui ó, no bairro da Murta aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina, no litoral catarinense, litoral norte catarinense ó, tá vendo? Esse apartamento aqui no bairro da Murta, olha ali, eu vou deixar mais um pouquinho aqui, filmando pra vocês verem como é que é, esse aqui já tá na fase de acabamento já, esses aqui ó, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí vocês param a imagem e verem como é que é, olha lá ó, tá vendo? A fase de acabamento já terminar, e depois que ele ficar pronto ó, como é que ele fica? Fica assim ó, depois que ele ficar pronto, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Como é que fica bonito? É aqui no bairro da Murta, tá ventando muito pessoal, depois dessa chuva que teve aqui na Catarina, tá passando uma ventania aqui, olha aí ó, como é que fica pronto, ó, como é que ele fica bonito, tá vendo? Ó lá, bem legal mesmo, esses aí já estão prontos já, tem gente morando nisso aí ó, tá vendo? Fica localizado aqui perto do postinho de saúde ó, tem creche, tem escola perto também ó, tem creche pra criança, tem um postinho de saúde aqui ó, esse aqui é o postinho de saúde da Murta, unidade básica de saúde aqui do bairro da Murta, bem perto, tá vendo? Os apartamentos ali ó, a creche bem aqui do lado, olha a creche, tá vendo? Olha a creche aqui ó, pra criança aqui ó, bem localizado, perto de mercado, de creche, posto de saúde, olha lá ó, e eu não tô ganhando nada nisso não, pra mostrar pra vocês não, tá? É pra vocês que querem vir pra cá, saber como é que é, olha aqui ó, também ó, centro de educação, outra escolinha aqui ó, eu acho que essa é bem particular, essa outra aqui, tô fazendo mais casa aqui ó, tá vendo? Ó, bem legal aqui né, asfalto, bem legal, aí você diz assim ó, mas chega água de enchente, cara, só vai chegar água de enchente se for um enchente muito braba mesmo, muito forte, pra chegar água aqui, porque não é assim também, e choveu em Itajaí e encheu, não, não é assim não, não é desse jeito também não, e o prefeito aí, o pessoal aqui da Itajaí, estão fazendo a estrutura, o esgoto, estão renovando todos os esgotos, olha, a parte, a, na cheia de 2008, se não tivesse feito esses esgotos todos aqui, essas hidráulicas, já tinha enchido aqui em Itajaí, mas eles renovaram toda a parte de esgoto, pronto, renovaram toda a parte de esgoto, acabou esse negócio de alagamento aqui nessa parte aqui da morta, mas se fosse das antigas, qualquer chuvinho enchia, mas agora não, agora reformaram tudo, deixaram tudo legal, aqui é o mercado perto, isso aqui é a principal vendida da morta aqui, do bairro da morta, perto da goma e da costa, sartê em lata, olha o vento, eu não estou nem podendo filmar, está vendo o barulho do vento? Vou parar por aqui mais, está ventando muito, está ventando muito, pessoal, olha aí, como é que é o lugar aqui, tem mercado, tem dois supermercados, tem esse aqui e tem o da Lúcia, tem farmácia, padaria, tudo que você pensar tem aqui nesse bairro, estou fazendo aí para quem está querendo vir morar aqui em Itajaí, o bairro da morta é um lugar muito bom de morar, para quem está de carro, 10 minutinhos por cento, olha aí, o céu hoje está azulzinho, não está de brigadeiro não, está um mar puro, está azulzinho, está de unicórnio, olha o céu como é que está, está vendo? depois dessa semana de chuva de novo, passamos por muita chuva essa semana, e agora ficou assim, ontem, choveu bastante ontem, e hoje está assim, está vendo? Inscreva-se no canal, deixa o like, é Descarneiro Itajaí, estamos juntos, misturados, estamos no bairro da morta, aqui da cidade de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, e é isso aí, vamos dar um rolê para aí, vamos, estou de bicicleta, está ventando muito, estou ferrado, para fazer o que? Conteúdo para vocês, para quem tem um sonho, de vir morar aqui na cidade, aí eu faço o vídeo para vocês aí, vocês veem aí, analisam, para ver como é que é, o bairro, tem muitos vídeos que eu fiz no canal, mostrando o bairro da morta, e vou mostrar mais bairro, não só esse não, fica tranquilo aí, estamos juntos, misturados, no canal Descarneiro Itajaí, e é isso aí, tem até mobiliária aqui, vou passar de feito nenhuma mobiliária, para vocês, aqui, nessa rua aqui, olha, mobiliária aqui, para quem quer comprar terreno, o caso, está vendo a mobiliária, está vendo? fica no bairro da morta também, olha, as casinhas bacanas, tem um colégio ali, bem grande lá na frente, vou até lá no colégio, vou mostrar para vocês, o que tem que mudar aqui, é o asfalto, na outra rua, que não passa muito carro, tem asfalto, a principal rua, era para estar com asfalto, não, eles colocaram na de lá, naquela de lá, que passou o carro branco, e açaí de frente do colégio, deixa eu ver, aqui, vamos lá para o colégio, mostrar o colégio para vocês, isso aqui é tudo, do bairro da morta, o bairro da morta, aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina, se você quer rapatear, se você quer rapatear, se falta um, daqui um dia, ele vai, é isso aí pessoal, se inscreve no canal, Edson Carneiro e Itajaí, estamos juntos, misturados, vamos sair aqui, de frente do colégio, aqui, vamos sair de frente, do colégio, do bairro da morta, já estamos de frente, do colégio, do bairro da morta, aqui da cidade de Itajaí, olha, esse prédio azulzão, em branco, é o colégio, aqui no bairro da morta, está ventando muito, olha, esse é o colégio, daqui do bairro da morta, está pretendendo vir aqui, com seus filhos, morar aqui em Itajaí, o bairro também tem um colégio, muito grande aqui, esse aí, esse colégio aí, tem quadra de, quadra de, basquete, futebol society, um colégio muito bom, esse aí é o colégio, do bairro da morta, e esse aqui, é o bairro da morta, daqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina, olha pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, vamos ver o ribeirão da morta, vamos ver, como é que está o nível dele, vamos lá, agora, vamos, está muito cheio, né, eu digo a vocês, se tivesse chovido hoje, o dia todo, ia ter bastante alagamento aqui, olha como é que está aqui, de água aqui, está vendo, se tivesse chovido hoje, bastante, entre o bairro da morta e o cordeiro, aqui é a divisão do bairro da morta e o cordeiro, aqui, está cheio, olha a correnteza, olha aqui, esse é o ribeirão do bairro da morta, graças a Deus que parou de chover, olha aí o ribeirão do bairro da morta aqui, em cima dessa ponta aqui, é a divisão do bairro da morta e o cordeiro, olha o colégio, olha ali, está vendo, a lagoa com a rua ainda ali, aqui já é o carro cordeiro aqui, esse é o começo do carro cordeiro aqui, da parte baixa do brejo, se chama brejo, para quem é daqui de Itajaí, já sabe onde é que é o brejo, é aqui, não sei porque chama de brejo, mas olha a água ali já, já alagou ali a água, mas vai baixar, não está chovendo mais, e é aqui ó, mostrando para vocês, ali tem outro colégio também ó, ali é outro colégio, é o bairro do cordeiro ali ó, essa parte do brejo aqui, do bairro do cordeiro, e do outro lado, que eu passar a ponta aqui, já é o bairro da morta já, está vendo, essa parte aqui que eu estou aqui, é a divisão do cordeiro e bairro da morta, aqui, bairro do cordeiro, bairro da morta, e é isso aí pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, é descartar de Itajaí, vamos juntos misturados, valeu!